Música Podcast não importa o que digam, o seu podcast de toda manhã ou pelo menos se você aprovar esse formato a gente vai estar trazendo quase que toda manhã Rapaziada, o assunto de hoje é pra falar sobre o Felipe Melo e tudo que envolve ou que envolveu o Palmeiras nesse início de temporada 2020 eu tô aqui com o Neto, já participou inclusive do canal Insta Verde um abraço mano e obrigado aí por participar novamente Valeu Fernando, e aí rapaziada aí do Insta Verde, como vocês estão? Eu tô aí com o Fernando, a ideia do podcast já tinha surgido há algum tempo e a gente tá hoje começando e vamos ver como que vai sair né Pra quem não sabe rapaziada, inclusive o Neto aí que tinha um apelido que ele não quer mais que eu fale, mas faz parte as pessoas mudam né e já me ajudou bastante no canal Insta Verde compactou com muita ideia de futebol do Neto e hoje a gente vai falar do que a gente viu tá, do Palmeiras na Florida Cup mas passar por cima né, bem de maneira superficial porque já falamos muito do assunto mas principalmente eu acho que é algo que chamou atenção pela entrevista do Luxemburgo no canal Insta Verde onde ele fala em utilizar o Felipe Melo na zaga vamos só relembrar o trecho e a gente vai falar a respeito disso a seguir se liga aí no campo hoje a dinâmica é muito forte pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui quando ele vai a primeira, segunda, terceira vez ele toma cartão e fica preso no jogo que já tomou o cartão amarelo então é o meu pensamento é o seguinte eu traria o Felipe Melo pra zaga pra zagueiro com 33 pra 34 anos voando fisicamente como ele tá e pra zagueiro ele seria um zagueiro rápido ele tem um tempo de, pô rápido, rápido é um rapidíssimo rapidíssimo tempo de bola fantástico, combate direto fantástico saída de bola perfeita aí ele é meio maluco mas a zagueiro tem que ser meio maluco mesmo os caras tem que ter medo, porra tem que dar porrada nos caras e os atacantes tem medo porque a zagueiro tem que ser meio doido mesmo o que você achou até aqui do Felipe Melo no sistema defensivo? acha viável? não acha? achou que ele se saiu bem? e onde você utilizaria o Felipe Melo nessa temporada? só ressaltando aqui ficar me chamando de Neto esqueçam aquele jogador o cara que é comentarista, tá? se vocês quiserem pode me chamar de Paulo Neto aí o Fernando está falando Neto porque é um pouco mais fácil mas então o Felipe Melo na zaga eu sempre achei essa ideia muito boa desde quando eu vi entrevistas que ele fez com você cara, o Felipe Melo é um jogador meio lento já não está mais na fase física dele é um jogador que eu sempre falei ele podia atuar na zaga tanto é que já falaram isso antes e se eu não me engano foi o Eduardo Batista ele já tinha dado não sei se ele falou ou deram a ideia que ele podia atuar lá e agora com o Luxemburgo isso realmente está acontecendo eu vi os dois jogos achei ele meio perdido meio desengonçado também achei, principalmente na saída de jogo sim, ele ainda não se achou o posicionamento dele também não está um dos melhores aquele gol que teve na última partida eu nem acho que foi tanta culpa dele porém, nas partidas em si ele podia fazer uma movimentação melhor lá eu acho que é questão de tempo também eu acho que ele vai dar certo na zaga ali o jogador acabou antecipando ele foi uma jogada muito rápida que o Ramirez acaba roubando a bola depois ele entrega lá a Thiago Santos e aí a jogada pela ponta acho que era o Jason, ponta? enfim, não sei cruzou, cruzou bem e o jogador antecipou o Felipe Melo o que me preocupa agora a gente tem a volta do Vitor Hugo já começou novamente a fazer trabalhos na academia de futebol cara, pergunta direta e objetiva para você, para o pessoal que está acompanhando lembrando que a gente está com o chat liberado você pode estar interagindo no chat com outros palmeirenses e eu estou jogando a pergunta tanto para o Neto quanto para você que está nos acompanhando entre o Felipe Melo o Luan e o Vitor Hugo qual seria o seu titular no sistema defensivo? você já falou aí que ele estava um pouco perdido que você notou ele um pouco sem sintonia qual seria o seu titular para esse início de temporada? então, para mim o que eu mais gosto de todos querendo ou não, vivendo os seus altos e baixos é o Luan eu acho que o Luan é muito bom eu gosto muito dele porém o Vitor Hugo também ele deu uma melhorada aí caiu junto com o time no final do ano passado mas eu iria de Luan eu acho que ele fez boas partidas a última que ele jogou eu gostei bastante da partida dele e... para mim é o que pode jogar ao lado do Gomes eu acho que é o que dá mais confiança a saída de bola do Luan não é tão ruim assim ele sabe sair jogando melhor do que o Felipe Melo veio apresentando e lembrando Neto que a gente ainda tem também o Pedrão isso o Pedrão também ele... ele chegou a atuar atuou pouco na última partida entrou no segundo tempo muita gente gostou na verdade o que eu tenho notado nesse começo de ano inclusive agora está aparecendo para vocês de um lado a minha escalação do outro lado a escalação do Neto a gente montou dois sistemas de jogo não necessariamente no mesmo sistema com os jogadores favoritos do Neto com os meus jogadores favoritos aí para esse começo de temporada muita gente elogiou o começo de temporada do Luan realmente o Luan quando passou pelo Vasco da Gama inclusive em alguns momentos foi utilizado como volante por ter saída de jogo o que aconteceu na temporada de 2019 foram as falhas do Luan na Libertadores que chamou atenção as falhas em alguns jogos pontuais mas pelo que a gente viu nesse começo de temporada se a gente quer levar a sério meritocracia o Luan deveria estar no time titular eu também acho o Luan para mim foi o para mim é o melhor zagueiro eu realmente acho que não não deveriam ter contratado o Vitor Hugo pelo preço que veio eu sei que o Vitor Hugo é identificado com a torcida eu gosto muito do Vitor Hugo eu lembro até uma época que ele fez uma entrevista para o Bola da Vez da SPN cara eu vi aquilo e revi várias vezes na história do Vitor Hugo e é um cara que eu gosto demais porém eu acho que não precisava ter contratado naquela hora é porque também o Luan tinha falhado na Libertadores então eu até entendo eu acho que existia uma preocupação também né não somente a questão da falha do Luan e em algum momento se mostrou um jogador de altos e baixos eu acho que também tinha a preocupação de uma possível venda do Luan e uma reposição talvez realmente o Vitor Hugo não seria o jogador ideal para essa reposição eu acho que acabou vindo muito mais pelo passado de identificação vale lembrar também que é daquele tipo de jogador que a gente critica bastante que teve sim a possibilidade de jogar no futebol italiano diferente por exemplo de outros nomes como o Danilo que passou aqui pelo Palmeiras ah ele está no Odinés até hoje o Danilo né sei que ele está em outro clube está aparecendo aí para vocês aí o clube atual do Danilo mas igual o Danilo o Maurício que saiu daqui foram jogadores que saíram e ficaram no futebol italiano o Vitor Hugo passou pela Fiorentina aí infelizmente teve aquele episódio marcante com Astori né nossa inclusive foi perfil da minha capa do Facebook por muito tempo cara eu achei uma atitude incrível do Vitor Hugo que ele não era muito de fazer gol né tipo ele acho que ele tem poucos gols tinha poucos gols na Fiorentina e bem quando aconteceu do Astori falecer ele fez um gol no jogo tirou a camisa homenageando ele cara sensacional o Vitor Hugo realmente o Vitor Hugo o cara é incrível né eu não tenho o que falar da parte pessoal do Vitor Hugo mas hoje eu acho que até por voltar agora né está voltando de um período de inatividade a briga está entre o Felipe Melo e o Luan né não sei como é que o chat nesse momento está reagindo qual zagueiro vai começar a temporada ainda acho que o Vanderlei Luxemburgo vai testar muitas coisas nesses 3 4 primeiros jogos e para a gente finalizar sistema defensivo você acha que precisamos de contratação visando o setor por um todo ou você começaria a temporada sem contratar eu venho dos laterais cara eu não não passo confiança nenhuma nem o Diogo Barbosa nem o Vitor Luiz e eu não sei porque que não usaram Esteves nesses jogos acho que é o medo de mais um garoto ganhar a titularidade lógico que eu estou brincando mas eu acho que isso passa pela cabeça está precisando vender Diogo Barbosa em algum momento até o próprio Vitor Luiz foi colocado no mercado a gente tem os dois laterais direitos também que não são tão ruins quanto os esquerdos no meu ponto de vista só que no entanto a gente também tem um problema nas duas laterais então se de repente o menino é testado e vai bem como é que fica esse time do Palmeiras sendo que o Wesley lá na frente foi testado e foi bem o Gabriel Menino foi bem já temos o Veron que a torcida pede de titularidade seria mais um atleta da base tomando espaço de um lateral do principal imagina se o Luan Cândido tivesse ainda então o Diogo Barbosa estaria jogando o Pai Sandu já estaria na Série B e a gente vai ter a oportunidade de ver o Luan Cândido agora no Bragantino o Luan Cândido que foi um dos contratados do Bragantino para a temporada de 2020 vai jogar Série A vai em algum momento jogar Campeonato Paulista certamente o Bragantino para falar o nome real do time atual o Red Bull Bragantino vai ser uma atração para toda a temporada de 2020 o clube que tem ambições futuras de chegar numa Taça Libertadores da América disputar mesmo uma Taça Libertadores da América esse Bragantino me lembra antigamente São Caetano São Caetano do Muricy Ramalho que foi um time que apareceu aqui para o Futebol Paulista que chegou até uma final de Libertadores e eu acho que se aquele São Caetano chegou com um aporte financeiro que até tinha patrocínios pontuais se eu não me engano a Consul na época e chegou numa final de Libertadores eu acho que o Bragantino também tem totais condições de fazer uma campanha interessante em 2020 e quem sabe chegar em uma Libertadores em 2021 Neto considerações finais o que você espera para essa partida Palmeiras e Ituano Campeonato Paulista que você inclusive tem a possibilidade de ir a Araraquara porém o valor de ingresso fala um pouquinho aí é então eu moro aqui perto de Araraquara eu não moro exatamente lá e eu estou pensando em sim provavelmente eu vou pegar no setor mais barato lá eu pago meia então não vai sair tão caro assim você conhece o estádio? já, já fui eu já fui cara, eu já fui num jogo lá que eu acho que é um jogo que nenhum palmeirense vai esquecer nunca que foi Palmeiras e Cruzeiro 2016 que o Zé Roberto cara, foi um jogo horroroso falando a verdade foi horroroso mas aquela bola do Zé Roberto que ele tirou cara, aquilo foi um gol estava passando aí para vocês inclusive aquilo foi um foi um dos gols do título, né? cara, foi um dos momentos mais importantes do título foi o pessoal gritando assim o jogo estava os caras xingando como sempre é nossa, Team Elisha não sei o que o Zé Roberto tirou aquela bola todo mundo gritou cara, foi coisa de louco aquilo teve um peso até porque se entra ainda por cima seria um golaço de um jogador que tinha saído daqui que era o Robinho nossa, todo mundo falou isso na época cara, ia ser doloroso demais e enfim você tem um outro toque pessoal que vai para a Fonte Luminosa é a questão de você paga meia mas parece que os ingressos são de 80 a 200 reais, né? para quem não paga meia é muito caro eu dei uma olhada nos preços é realmente absurdo e o pessoal que vai lá é realmente o pessoal um pouco mais do interiorzão que não acompanha tanto o time como o pessoal de São Paulo mas que não deixa de ser fanático e apaixonado como todos os palmeirenses vem muito pessoal que não seja só de Araraquara vem muita gente das outras cidades também então o interior inteiro fica um clima bem legal oportunidade de aproximar o torcedor do interior então se liga Palmeiras o que você está fazendo com os torcedores do interior é o momento para aproximar tem que capitalizar e eu concordo que tem que capitalizar sim mas também tem que ter o bom senso vai aqui um desabafo de um torcedor também do interior que está puto com os preços dos ingressos aplicados pelo Palmeiras e muito obrigado a todos fiquem aí com o desabafo não esquece de se inscrever no canal deixar aqui um gostei se você gostou do nosso podcast e lembrar também de deixar um comentário para a gente continuar fazendo parte das suas manhãs aí beleza? então um abraço e olha aí o desabafo do torcedor outra coisa em relação aos ingressos cara moro perto de Araraquara e não vou assistir o jogo porque é um absurdo um ingresso custar 80 reais no interior de São Paulo é um absurdo 120 reais cara isso aí só espanta o torcedor e isso dá raiva cara a gente tem uma chance de ver um jogo em casa e não tem como assistir por causa do preço que é absurdo para você sentar no cimento você paga 80 reais é um absurdo e não tem como assistir